De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o escritor Atos Beuren, Beuren na verdade, né Atos? O alemão é Beuren, né? O Beuren, o seu Ricardo Beuren, cardiologista que todos nós conhecemos, filho da doutora Eliane também, apresentadora do Viver Bem e médica também. O Atos, e aí, aos 11 anos, o primeiro livro? Começou com essa brincadeira na turma, né? Na escola, onde eu fiz minha primeira história, minha primeira redação interativa, jogando com meus colegas de sala de aula. Porque essa brincadeira, a gente acabou usando a aula de português, onde eu havia escrito a história, para jogar a história, para brincar com ela. E o pessoal ficou alucinado, assim, nossa, apresenta para a gente, diziam eles, né? Esse livro que tu comentou, Feiticeiro da Montanha de Fogo, que livro é esse que tu leu? Que coleção é essa? Ensina a gente a escrever esse tipo de história. Vamos jogar junto, escreve mais histórias. Se não tem esse livro na biblioteca da escola, que outros tu recomenda, para que a gente possa conhecer mais desse mundo épico, né? Que a gente falou disso aí também antes, né? De fantasia, né? Seja medieval, seja futurista, seja espacial, de ficção científica. E aí a gente começou a formar grupos, às vezes, para jogar. E o que os professores perceberam em sala de aula, e claro, ao longo do ano todo, porque eu continuei escrevendo mais e mais histórias em casa, eu não estava usando as aulas para isso, claro, não tinha espaço suficiente para essa brincadeira toda vez, mas comecei a fazer em casa porque eu estava amando fazer aquilo, né? Como eu amo até hoje. E levava as histórias para a escola, às vezes os professores abriam espaço para que nós pudéssemos jogar, às vezes jogava nos intervalos ou se reunia com os amigos na casa de um ou de outro para fazer as aventuras, né? E o que os professores perceberam nesse movimento todo foi que os meus colegas, mesmo aqueles que tinham mais resistência à leitura, à literatura, às atividades do livro ou à frequentar a biblioteca, estavam gostando, estavam lendo, estavam pedindo histórias, tentando fazer as suas próprias e tendo sucesso, muitas vezes, sabem, ótimas histórias, e que aquilo estava funcionando. E claro que na cabeça dos meus colegas a ideia era, vamos usar as aulas de português para jogar RPG, para jogar histórias interativas, porque isso era matar a aula, isso era divertido, isso era bacana pra caramba, né? Então o pessoal queria aquilo. Mas os professores, obviamente, perceberam que isso, a última coisa que a gente estava fazendo mesmo era matar a aula, e que essas aulas de jogar estavam sendo as mais produtivas daquele ano. Claro que tinha que ter espaço para ensinar a matéria, para testar a matéria, para fazer exercícios, mas aquelas aulas realmente estavam fisgando a gurizada, sabe, para botar eles no caminho de despertar esse interesse maior pela literatura, sabe, pelas histórias, pela criação, sabe? Então isso foi muito positivo, isso fez realmente uma diferença naquela turma ao longo daquele ano. E por isso mesmo, Rodrigão, surgiu a ideia no final do ano, por um movimento dos meus pais, salhado aos professores, de pegar essas histórias que eu havia escrito e juntá-las numa coleção, transformá-las num livro, que a gente daí batizou então de viver ou morrer, porque são histórias de aventura, onde nem todas as escolhas te levam para o final feliz, digamos assim. É um jogo, então há sim a chance de falhar. Isso é o que torna ele emocionante, isso que torna ele perigoso, digamos assim. Mas várias vezes, mas o teu livro sempre tem um final feliz. Todos eles, claro, tem um final feliz. Evidentemente que ao longo dos caminhos que tu escolhe, tu morre várias vezes. Tem vários momentos que tu pode morrer. A chance de vencer de primeira, claro que há, mas é uma chance como qualquer outro jogo. É um game. Tu vai criando experiência, vai melhorando e ao longo da tua aventura, quanto mais experiente tu for, melhor tu vai conseguir vencer os desafios. E, claro, tu vai estar preparado para vencer desafios cada vez mais perigosos, de acordo com a experiência que tu acumula. Então, claro, que para um jogador mais experiente ele se torna um pouco mais fácil, mas o início da jornada está aberta e a qualquer tipo de herói. Então, tu vai crescendo com essas aventuras. Esse é o teu sétimo livro, O Inimigo Digital. É a primeira vez que tu usa um game digital como inspiração? É a primeira vez que eu puxei um jogo de computador, um jogo bem conhecido já, para servir de base. É febre entre os jovens. É agonizada. Nossa, fala Minecraft aí, o pessoal já sabe, né? É um... Até para os telespectadores que talvez não conheçam o jogo, o Minecraft, Rodrigão, ele é uma espécie de Lego digital, aquele jogo de montar peças, né? E nesse jogo, ele, na verdade, ele estimula muito a criatividade. É um dos poucos jogos que eu, com segurança, posso recomendar para pais e professores dizer, olha, esse jogo aqui vai fazer bem para a criança, sabe? Porque ele é um jogo que estimula muito a criatividade, o raciocínio lógico. Ele é um jogo extremamente criativo, porque ele é como o Lego. Ele te permite coletar recursos e montar qualquer coisa que tu imaginas, sabe? Tu consegue criar uma casa ou uma cidade inteira, bloco por bloco, sabe? Montando, criando, imaginando. Mas ele também é um jogo que as crianças passam muitas horas a filmar em cima dele e querem voltar logo para ele, querem abrir mão de coisas importantes da vida delas. Como é que tu, que hoje passa muito do teu tempo dentro das escolas, fazendo esses jogos com as crianças, dando palestras para elas, falando do teu trabalho e estimulando elas dentro desse universo, como é que tu trabalha esse universo de dizer, olha, temos que ter tempo para diferentes coisas? Olha, qualquer coisa que é demais, geralmente acaba não fazendo bem, né? Quando dá um exagero em cima daquilo. Mesmo a leitura, o pescoço vai ficar doendo. Mas é só também, porque a leitura, poxa, é maravilhosa, né? Mas eu vejo que a gurizada joga bastante, sabe? Hoje em dia é muito fácil isso. O acesso que a gente tem nos meios digitais é facílimo, na verdade. E também, claro, chama, estimula, eles têm mecanismos viciantes, digamos assim, sabe? Então, o trabalho com os livros-jogos, justamente, especialmente no inimigo digital, ele traz esse universo do digital para o livro. Tu já pensou exatamente em tirar a criança da frente do computador e trazer ela para cá? Exatamente, para competir com isso, entendeu? E eu acho que o inimigo digital, pelo que eu estou vendo, sabe? Ele atingiu com maestria o objetivo que ele se propunha, sabe? Que é trazer o pessoal de uma plataforma para outra. Tu vai continuar jogando Minecraft, vai continuar te aventurando, vai continuar sendo o herói e jogando um jogo, só que é um videogame literário, em forma de livro, sabe? E através desse trabalho, quando eu vou nas escolas, a ideia é justamente essa. É iniciar com o livro-jogo, esse estímulo em cima dos alunos, em cima dos aprendizes, digamos assim, para apresentar outros universos para eles. Para não deixar eles presos só no digital, sabe? Mas trazer eles para os livros, para os quadrinhos, para os jogos de conversação, que é um jogo de interatividade, sabe? Então ele promove relações intersociais de uma maneira extremamente saudável e inteligente, sabe? Onde tu vai ter o contato, não é aquela coisa Skype, não é aquela coisa MMORPG, que é aqueles universos multiplayer online, onde tu tem o gráfico pronto, o estímulo pronto, mas é um boneco que tu está clicando no mouse. Aí tu está imaginando, tu está interpretando ele de uma forma teatral. Tu constrói. Tu está vivendo ele, tu constrói esse mundo, sabe? Tu falou das pessoas que te incentivaram ao longo do caminho, né? Quem foi aquela professora de literatura, ou aquele literato mesmo, que disseram, mas isso não é literatura? Num sentido negativo, tu fala? Eu não tenho recordação de professores ou de personagens, assim, que realmente fizeram a diferença na minha vida, que tiveram esse tipo de posicionamento. As pessoas que estavam ao meu redor, sempre foram minhas bases sólidas, meu porto seguro, digamos assim. Então, assim, posso citar pessoas que foram muito especiais, por exemplo, a professora de português da minha primeira história, foi a Sabrina Ferreira. Eu tenho um grande carinho por ela até hoje, grande amiga minha. O seu Osvino Toller também, que era o diretor geral da fundação na época, hoje está no Sinep, né? Foi meu grande incentivador também, amigo, parceiro, colaborador. Meus pais, óbvio, né? Acho que até... Não precisa nem mencionar, mas eu faço questão de fazê-lo, porque com certeza foram minha base sólida, a principal nessa jornada toda, sabe? Mas são figuras, assim, que eu tenho, como, sabe, como os meus principais... O Alex estava contando para a gente que ele começou a ler Agatha Christie lendo exatamente esse tipo de livro do jogo, né? É, escrita e aventuras fantásticas, né? Depois ele foi para Agatha Christie, foi para outros tipos de... para outro universo, para literatura universal, a partir exatamente... Porque eles te abrem portas, né, Rodrigo? Eles fazem isso contigo, como eu disse, eles são um início... Eu sou da época que o professor olhava para a Gigi, por exemplo, e outros tipos de condensados, e diziam, não, não, tu não pode ler isso, tu tem que ler outra coisa. Que bom que esse negócio, então, mudou mesmo, né? Não, há uma preocupação, claro, e a gente sabe que tem produtos e produtos, né, Rodrigo? A gente sabe que tem gibis aí que, por exemplo, eu não vou recomendar para as crianças. Perfeito. Sabe, tem alguns que eu vou sim, tem alguns que não, mas a gente tem livros bons e ruins. Tem livros que são voltados para uma determinada função e outros que não, entendeu? Eu não vou orientar, por exemplo, que os professores levem livros de autoajuda para trabalhar com uma turma grande. Como é que é esse negócio aí? Prêmios Sorianos Literatura, Troféu Vasco Prado. Isso aí foi uma surpresa também, Rodrigo. Esse primeiro livro, Viver ou Morrer, que foi construído na época ali do meu... Eu estava na quarta série, o atual quinto ano, né, dessa mudança pedagógica que teve. E a gente pensou, na época, em fazer esse livro, Viver ou Morrer, como uma recordação, como aquele apanhado de histórias que eu tinha, só para a gente ter uma lembrança do trabalho que foi feito na turma com os pais e professores e que foi muito bacana. Só que quando o livro estava sendo construído, uma editora, Mercado Aberto, na época extinta Mercado Aberto, de Porto Alegre, grande editora, fez um excelente trabalho até, infelizmente, acabar saindo do mercado. Eles fizeram uma pesquisa, ao saber do meu trabalho, e descobriram que no Brasil ainda não havia sido publicado um livro-jogo por um autor brasileiro. Então, segundo uma pesquisa da editora Mercado Aberto, em 1997, quando foi lançado, Viver ou Morrer, não havia nenhum autor nacional de livros-jogos. Inacreditável, sabe? E o autor que tinha, que eles acabaram adotando, era um piá de 10, 11 anos de idade. Ele tinha 10, mas depois 11, quando o livro foi lançado. E ao invés de o livro sair como uma recordação apenas para os pais e professores, para aquela escola que eu estudava, ele acabou sendo lançado para todo mundo. E foi Feira do Livro, foi Rio Grande todo, Brasil, sabe? O livro cresceu. E aí, o Viver ou Morrer, justamente por ter essa proposta interativa, ser uma coisa nova, o primeiro autor de livros-jogos do Brasil, e ainda esse autor ser um moleque de 11 anos, sabe? E está cativando outras crianças da sua idade, ou com menos ou mais idade, acabou gerando uma indicação aí para o Açorianos, na categoria Revelação Literatura Infanto Juvenil. E eu fui vencedor do prêmio com o Viver ou Morrer, o meu primeiro livro na época, né? Então, infelizmente, não tive presente na noite da premiação. Eu não sabia, eu não conhecia esse universo, Rodrigo. Eu não sabia que existia premiação, eu não tinha esse ideia, ah, vou ser um escritor, eu não sabia o que era isso. Eu fazia histórias que eu gostava de construir e estava lá, estavam sendo publicadas. Escreve muito hoje? Escrevo bastante. Eu não consigo me dedicar o tempo todo que eu gostaria. Além dos livros, histórias ao longo de um ano, por exemplo? Ou tu está condensando sempre elas? Não, o Inimigo Digital, por exemplo, ele é uma história só. Ele é um livro construído com apenas uma história, né? Ele é uma história um pouco maior. Eu fiquei fantástico com, achei fantástico como ele provoca, né? Eu tive que parar para olhar isso aqui e fazer a conta. Muito bem, temos um corajoso ou será ganancioso. Essa é a linha 40, né? Parágrafo 40, né? Isso. São quantos parágrafos? 350 tem nesse livro aí. Responda, se em uma fazenda há o dobro de galinhas do que uma ovelhas e todas juntas têm 120 pés e patas, quantas ovelhas existem na fazenda? O que responderá ao duende? 15 ovelhas? Vá para 15. 30 ovelhas? Vá para 30. 60 ovelhas? Vá para 260. Quer dizer, se eu errar, eu imagino, não fui aos 130, mas eu imagino que o caminho, meu fim não seja muito feliz, né? Vai dar ruim. Se eu acertar, eu estou indo para o final feliz. Exatamente. Tu vai estar encaminhando melhor naquela trilha que vai te levar ao final feliz. Os livros-jogos, eles têm muito dessa provocação, né? Eles são livros inteligentes. Eles são livros com histórias de aventura, histórias épicas, mas que ao mesmo tempo trabalham muito raciocínio lógico. Não só pelo fator de que ele te obriga a viver aquela aventura e te coloca no caminho do herói e te pede que faça boas escolhas e que decifre esse labirinto, mas também te coloca enigmas para condicionar o teu avanço ao uso da tua inteligência. Não é? Mesmo que tu seja um bárbaro na história que vai chutar a porta ao invés de tentar ver se ela está trancada primeiro, tu vai te deparar com cenas onde é inevitável que tu use a tua capacidade mental para avançar. Não é à toa que tu és patrono de tantas feiras do livro Rio Grande Brasil. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Rodrigão. Muito bem-vindo à nossa Vale TV. Então tá, é um prazer estar aqui com vocês e claro, não poderia estar em melhor companhia. Já esse livro, Rodrigo, esse é para ti, cara. Eu espero que tu faça bom proveito, espero que tu te aventure no Inimigo Digital e espero que tu me mande um feedback depois, dizendo quantas vezes aí, de quantas maneiras tu conseguiu falhar na aventura até conseguir chegar ao final, porque ela é desafiante. E assim, se tu chegar de primeiro até o final, cara, é um grande mérito, é uma grande medalha. A gente vai aprendendo e vai crescendo com os livros-jogos. No game, eu morria muitas vezes até conseguir passar de fase. Nenhuma dúvida disso. Hoje, numa conversa de peso com o escritor Atos Boyer. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede de comunidade e televisão. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti